O item de número 13, tendo em vista que é um pedido de preferência, sustentação oral, ao processo número 48500001760 de 2013, resultado da audiência pública número 129 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa, visando definir as condições e os procedimentos para a emissão de outorgas de autorização para implantação e exploração de centrais geradoras fotovoltaicas, bem como para registro das implantadas com capacidade instalada reduzida. Relatou o diretor André Peptoni, como eu disse, a um pedido de sustentação oral. Senhores diretores, em 17 de dezembro de 2013, na 48ª reunião pública ordinária daquele ano, a diretoria da ANEL aprovou a abertura de audiência pública de número 129 de 2013, modalidade documental, que se transcorreu de 19 de dezembro de 2013 até 21 de fevereiro de 2014. O objetivo era discutir com a sociedade a minuta de resolução normativa, visando definir as condições e os procedimentos para emitir outorgas de autorização para implantar e explorar centrais geradoras fotovoltaicas. E a necessidade de tal regulamentação decorre de vários fatores. E destacam-se aqui o decrescente custo de implantação desses empreendimentos e a atratividade do mercado brasileiro, fatos que têm conduzido ao crescimento da busca de interessados na implantação desse tipo de fonte de geração. E, mais recente, aos leilões no ambiente regulado, que passou a ser uma novidade em 2014. E a proposta submetida à audiência pública, consolidada nas notas técnicas 228, de 28 de junho de 2013, 438, de 13 de dezembro de 2013, foi dividida em dois temas. Caracterização e requisitos necessários à autorização para explorar centrais geradoras fotovoltaicas. E quanto à caracterização das centrais geradoras fotovoltaicas, foram propostos os seguintes conceitos. Primeiro que a unidade geradora fotovoltaica deve ser definida como o arranjo dos módulos fotovoltaicos conectados a um condicionador de potência, inversor ou conversor. A potência central da central geradora deve ser definida pelo menor valor entre a potência de pico do painel fotovoltaico e a do equipamento condicionado do inversor, para contemplar a máxima potência possível de ser despachada, nos termos da resolução 583, e o tempo médio para constituir a usina, incluindo licenciamento ambiental, aquisição e impostação de equipamentos deve ser de um ano e meio. E os sistemas de medição, controle de supervisão e os serviços auxiliares não devem ser compartilhados, mas para garantir que cada central opere de forma independente. E referentemente aos requisitos necessários à autorização para explorar centrais geradoras fotovoltaicas, a proposta constante da nota técnica 228 contemplou os seguintes pontos. Primeiro, a adoção de um ano de medição de dados solarimétricos, para se estimar com segurança a produção anual de energia elétrica da usina fotovoltaica. Segundo a SCG, as contribuições encaminhadas na consulta pública apontam que, diferentemente da fonte eólica, cujo potencial do parque varia com o cubo do recurso eólico disponível, a fonte fotovoltaica é diretamente proporcional ao recurso solar disponível, que é a radiação solar, que é medida em kWh por metro quadrado. Assim, a incerteza associada ao dado solar teria muito menos influência na estimativa de produção de energia da fonte fotovoltaica do que no caso da eólica. Que o escalonamento do tempo de medição de um ano até o limite de três anos não é necessário, em razão do exposto no item A. E que os principais marcos do cronograma de implantação da central geradora fotovoltaica são o início das obras civis, da infraestrutura, a montagem dos painéis e as obras do sistema de transmissão de interesse restrito, da operação em teste e operação comercial. Seria isso aí o cronograma de um empreendimento fotovoltaico. E o dimensionamento de central geradoras fotovoltaicas que utilizam a concentração solar, que depende da medição da irradiação solar direta feita por meio de um pireliômetro. Requer prévia medição por no mínimo dois anos em razão de não haver dados disponíveis desse tipo de irradiação com confiabilidade necessária para se estipular ou se estimar a produção de energia. E as contribuições, então, foram encaminhadas na audiência pública lá de 2013, foram avaliadas e consolidadas pela SCG em uma nota técnica, que foi concluída em 24 de junho de 2014, e a Procuradoria Federal da ANEL conheceu das minutas de resolução normativa e a referendou ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Rodrigo Lopes Sawaia, representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Absolar. Excelentíssimo Sr. Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Dr. Romeu Tonizete Rufino, Excelentíssimo Sr. Diretor-Relator, André Pepitoni, Excelentíssimos Senhores Diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, Senhoras e senhores aqui hoje presentes e que nos assistem também remotamente através da transmissão simultânea. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar os meus comentários, primeiro, parabenizando o excelente trabalho que a ANEL vem desenvolvendo na estruturação da fonte solar fotovoltaica brasileira para sua entrada na matriz elétrica nacional. O foco hoje é a área de projetos de geração centralizada, que está na pauta deste processo em específico. A ABSOLAR preparou algumas contribuições ao material estruturado pela ANEL, e cabe aqui citar rapidamente que no momento em que esse trabalho estava sendo desenvolvido, a ABSOLAR ainda estava em fase de gestação, estava num processo de estruturação, e por isso, na época, não tivemos condições de contribuir de forma mais abrangente com o processo. De lá para cá, estruturamos e ampliamos a nossa entidade, atualmente representando 95 empresas do setor fotovoltaico com atuação aqui no Brasil. E, com base nisso, fizemos um levantamento abrangente, e eu aproveito aqui para agradecer em especial a disposição e abertura do diretor relator para ouvir as contribuições da ABSOLAR a respeito do tema, fizemos esse levantamento junto aos nossos associados para trazer, de uma forma complementar ao trabalho que vem sendo feito na entidade, subsídios de ponto de vista do setor que vai utilizar, de uma forma mais rotineira, o resultado desse trabalho. Então, foram em especial seis pontos de contribuição que eu gostaria de passar para conhecimento dos diretores. No artigo terceiro, trouxemos algumas contribuições com o objetivo de eliminar ou ajustar a terminologia, a nomenclatura com o que é mais utilizado no setor fotovoltaico. Primeiro, a eliminação, sempre que aparecia o termo painel ou painéis fotovoltaicos, a eliminação desse termo e substituição por módulo ou módulos fotovoltaicos, que é, digamos, o termo técnico e academicamente mais correto para se utilizar para essa fonte. Segundo ponto, algumas sugestões de aprimoramento nas terminologias e nos conceitos, em especial, entendemos que não há necessidade do uso de arranjo D para a unidade geradora, também algumas sugestões de aprimoramento da potência instalada e da potência total, em especial porque esses dois valores são bem importantes para o setor, na medida que um deles é mais utilizado pela cadeia produtiva, o valor que está relacionado com a potência em corrente contínua ou potência pico, é mais utilizado pela cadeia produtiva para fazer o seu planejamento de volume de produção de equipamentos, módulos fotovoltaicos, inversores, estruturas, cabos e conectores. Portanto, esse dado vai ser estratégico para o setor, sempre que publicado, como resultado de leilões, por exemplo, para que a cadeia produtiva possa se planejar para as fábricas que serão instaladas no país. Por outro lado, a ABSOLAR também recomenda a manutenção, é claro, dos valores em corrente contínua, uma vez que, para o ONS, esse valor, quando utilizado como potência injetada, é o valor mais habitual para os cálculos de contribuição que essa fonte terá na matriz elétrica brasileira. Então, dessa forma, a gente tem um valor que é mais utilizado pelo setor elétrico no seu planejamento e um valor que é mais utilizado pela cadeia produtiva no seu planejamento. No que diz respeito ao artigo décimo. A recomendação, a sugestão aqui da ABSOLAR é do estabelecimento de um prazo para que a ANEEL informe ao interessado se as informações recebidas estão de acordo com a resolução, através, por exemplo, de um procedimento eletrônico simples, e indique também um prazo para a emissão de espaço de requerimento de outorga. A justificativa para essa contribuição é que a gente, com isso, teria uma maior transparência e agilidade processual ao setor fotovoltaico e aos empreendedores durante o seu processo de requerimento de outorga. Para o artigo seguinte, décimo primeiro, a nossa sugestão é que, para fins de habilitação técnica pela EPE de projetos vencedores de leilões federais, como a emissão de autorização fica a cargo do MME nesse tipo de atividade, a nossa sugestão é que seja realizada a dispensa de apresentação da documentação do anexo 2, de modo a evitar redundâncias processuais. Seguindo para o artigo décimo quarto, a sugestão aqui seria, levando em consideração a rapidez da evolução tecnológica da energia solar fotovoltaica, com avanços que acontecem frequentemente dentro do horizonte de dois anos, ou seja, dentro do horizonte em que esses projetos serão desenvolvidos e entrarão em operação, a ABSOLAR solicita que, eventuais variações positivas ou negativas de capacidade instalada, ou de garantia física, em até 5%, não acarretem na necessidade automática de revisão de autorização. E, para isso, a gente propõe ainda que sejam necessárias a seguir-se três prerrogativas. Primeiro, não comprometimento dos lotes vendidos no mercado regulado. Segundo, comprovação de que essa mudança na capacidade instalada decorre de evolução tecnológica, por exemplo, equipamentos mais eficientes. E terceiro, cumprimento das exigências estabelecidas pelo edital. Se essas três prerrogativas estiverem sendo cumpridas, a nossa sugestão é que não haja necessidade automática da revisão da outorga, porque isso, a gente sabe, acaba resultando em um atraso, em alguns casos de meses, para o desenvolvimento do projeto. Seguindo para o artigo 20º, que trata agora das centrais fotovoltaicas, ali a sugestão de inclusão de fotovoltaica com capacidade reduzida. A proposta da B-Solar, nesse caso, é que a ANEL inclua nesse item a possibilidade facultativa, a critério do empreendedor, de solicitar o registro de centrais geradoras fotovoltaicas de potência reduzida, uma vez que esse registro poderia ser fundamental para alguns ambientes de contratação da fonte, e, em especial, o ambiente de contratação livre, por exemplo, no caso de leilões estaduais de energia solar, como já aconteceu em 2013 em Pernambuco. E, adicionalmente, para leilões de geração distribuída, em que o porte dos empreendimentos pode ser menor do que 5 megawatts, a sugestão é de que, de novo, o empreendedor possa, se tiver necessidade, lançar mão desse recurso de solicitar a outorga. Por fim, no que diz respeito ao anexo, primeiro, no quesito de exigências quanto à medição, a B-Solar inicialmente parabeniza a análise crítica da ANEL, de que concluiu, na nossa visão, acertadamente, de que, do ponto de vista técnico e acadêmico, a medição solarimétrica, de dados solarimétricos, por um ano é suficiente para a fonte solar fotovoltaica sem concentração. Não havendo, portanto, a necessidade de um escalonamento de 3 para 3 anos de medição, o que traria custos adicionais aos empreendimentos, sem um benefício significativo aos mesmos e, como consequência disso, um custo adicional para a energia que ia ser comercializada através dessa fonte. No entanto, só um ponto importante, a B-Solar solicita que esta exigência inicie a partir de 2016, uma vez que os empreendimentos que já foram contratados, sejam eles através do leilão estadual de Pernambuco, através do leilão de energia de reserva do ano passado e, através dos leilões que serão realizados esse ano, não teriam condições de cumprir essa exigência, uma vez que muitos deles já foram, inclusive, negociados. Então, que a partir de 2016 e para os leilões desse ano, seja exigida essa medição de um ano. De forma similar, no caso de empreendimentos que utilizem concentração de energia solar, a recomendação da B-Solar é de que essa exigência de medição seja de um ano a partir de 2016 e dois anos a partir de 2018. Por fim, eu gostaria de mencionar aqui rapidamente, como foi, inclusive, comentado no relatório do relator, um empreendimento solar fotovoltaico, ele pode ser desenvolvido em menos de dois anos. Para isso, ainda cabe um trabalho muito importante do ponto de vista de aprimoramentos regulatórios e processuais para que a gente consiga reduzir o tempo médio gasto para se tramitar todos os processos para uma usina solar fotovoltaica. Então, a gente pede o apoio da ANEEL para continuar nesse trabalho, junto com ministérios, com o ANS, com o CCE e com a EPE. Obrigado. Procuradoria. Acho que é uma apresentação técnica, Romil. Álvaro vai fazer. Boa tarde a todos. Eu estou aguardando o slide aparecer. Está legal. É essa daí. Boa tarde. Iniciando, essa aqui é a proposta que a SCG está encaminhando para a diretoria para fingir regulamentar os procedimentos de outorga de usinas fotovoltaicas. Iniciando, aqui a gente apresenta um rápido panorama geral que a SCG está vendo da fonte. Aqui, tirando informações do nosso banco de geração, atualmente em operação no Brasil nós temos 25 usinas fotovoltaicas, totalizando 11 gigas, construídos muito... Isso aqui é resultado do último leilão que teve, que teve produto reservado para a própria fonte. Temos aqui 40 usinas sendo construídas, cerca de 1 giga a ser implantada, totalizando 1,1 giga até 2017, quanto em operação. Aqui um dado bastante bacana, até o momento, a gente emitiu 742 despachos de requerimento de outorga, que é aquele despacho que o empreendedor avisa, a ANEL, que ele está com intenção de implantar um parque. Temos aqui cerca de 19,9 gigas. A gente apresentou esse mesmo slide no dia 14 para a BESOLAR, quando a gente apresentou a nossa proposta, e no dia 14 eram 724, era 19,5 gigas, o que mostra o tanto que está crescendo. Em uma semana, temos mais meio giga de intenção de outorga. Aqui, iniciando os trabalhos para regulamentação, começou com a consulta pública 7 de 2013, tivemos 80 contribuições, divididas em 9 questionamentos, elaborados pela SCG. O produto gerado foi a nota técnica 228-2013, A438, que foi a análise de pacto regulatório, e a minuta de regulamentação, que é essa que foi para a audiência pública, para avaliação dos agentes. Os agentes participantes, são esses listados, foram 14. Na audiência pública, o período de contribuição foi até fevereiro de 2014, foram 24 contribuições, até um número reduzido. A gente acredita que, devido ao fato da metodologia ser muito parecida com a de termo elétrico, com a de eólica, e também com o fato de os entendimentos terem sido alinhados, durante a consulta pública. O produto foi a nota técnica 209-2014, com a análise das contribuições. Os principais temas tratados, foi o tempo de medição local, prazos, para emitir o despacho e a equilíbrio de outorga, e a outorga, compartilhamento, sistema de supervisão e controle, entre diferentes empreendimentos, e o registro de usinas de capacidade reduzida. Os agentes participantes, foi a FAS, CPFL, Destaque Pacopel, a PINI, o senhor Antônio Gilberto Bandeira Carvalho, e a AB Solar, que contribuiu após a audiência pública, por meio de reuniões. O resultado, foram 37% das contribuições aceitas, 17% parcialmente aceitas, e 46% não foram aceitas. Aqui, como está a proposta de regulamentação, muito parecida com o que é feito com a eólica, inicialmente, ele apresenta parte da documentação, para emitir esse despacho, chamado DRO, e posteriormente, a outorga dele, vai ser emitida, ou pelo MME, caso tenha se consagrado vencedor, em algum leilão de energia, ou pela ANEL. A documentação é requerida pelo DRO, resumindo em qualificação jurídica, em que apresenta os dados do outorgado, inclusive o organograma do grupo econômico, autoconstitutivo. A propriedade das áreas, que agora a gente resumiu, a gente colocou dentro da ficha técnica, que vai ser assinada, inclusive, pelo diretor geral, ou, desculpa, pelo diretor da empresa. Regulidade fiscal, que não mudou nada em relação ao que foi proposto na audiência pública. Na qualificação técnica, os demais documentos, dando destaque aqui para a medição local de um ano e dois anos, caso use concentrador solar. Aqui a finalidade do DRO, o empreendedor passa a poder iniciar as obras do parque solar, ajudar ele com licenciamento ambiental, consulta de acesso, e se cadastrar nos leilões de energia, de acordo com a portaria 21 de 2008. Para a outorga, caso ele deseja ser emitido a outorga pela ANEL, a documentação requerida vai ser o licenciamento ambiental, informação de acesso, um sumário executivo, que reúne as informações da outorga e, inclusive, atende a 5.3.2013 no quesito de declaração de potência líquida instalada. O cronograma de obras foi definido na audiência e na consulta pública, ele já, inclusive, está sendo usado já pela CEL, e aquelas que se consagraram vencedores em leilões de energia já saem a portaria do EMEA com esses marcos. Aqui uma outra novidade, terminologias e conceitos. São conceitos que estão já na regulamentação da ANEL, principalmente na resolução 5.8.3.2013, só que não são aplicáveis para a fonte fotovoltaica. Então, a gente colocou nessa resolução, conceito de central geradora, conceito de unidade geradora, a potência instalada de cada um, a potência dos arranjos, conforme a B.Solar também apresentou contribuições. Outro ponto importante definido foi a parte de empreendimento único, o que cada usina pode compartilhar de forma a garantir que seja um empreendimento único e não dois empreendimentos compartilhando, o que pode ser compartilhado ou não. Nesse caso, a gente está sugerindo, da mesma forma que é feito com a EOL e com a Terme Elétrica, que não sejam compartilhados a medição, sistema de controle de supervisão e sistemas de serviços auxiliares, de forma a garantir a operação independente dos empreendimentos. E, adicionalmente, por fim, está sendo alterado por meio dessa resolução, algumas resoluções tratadas pela SCG no quesito da forma de apresentação de documentos pela ANEL, a ANEL, de forma a permitir que seja apresentado por meio de mídia digital ou preenchimento de informações em sistemas de informação na internet, visando a crítica de informações inseridas no sistema, ou seja, hoje os documentos chegam para a análise do técnico, o técnico tem que meio que garimpar as informações dentro do processo, por meio do sistema de informações, a gente tem já a crítica na hora de inserir essas informações no sistema, muitas vezes a gente teria que mandar um ofício, emitir um despacho, solicitando complementação ou correção, o que pode ser feito na hora de inserir as informações, rastreamento de informações, criação de relatório, de base de dados para pesquisa, até elaborar automaticamente documentos. Então, adicionalmente, nessa resolução, a gente está alterando outras resoluções da ANEL ou da SCG para englobar esse quesito a mais. E, enfim, obrigado pela apresentação. Obrigado pela sua apresentação. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Agradeço, Álvaro, pela didática e a apresentação que promoveu. E aqui, antes de adentrar a fundamentação, senhores diretores, quero só registrar também o agradecimento à equipe da SCG, ao superintendente Elvio, assessora, sua assessora, Ludmila, e também aos técnicos, sobretudo, Álvaro, que conduziu esse processo, e ao Tito também, que a audiência pública de 2013, Tito ainda trabalhou bastante nesse tema, se dedicou à elaboração do que hoje conseguimos confeccionar essa resolução. E registro, me faltou colocar aqui no relatório, que no dia 14 de agosto, estive com a equipe da SCG e minha assessoria, na sede da BESOLAR, em São Paulo, associação pelo qual o Rodrigo Sawaia é o presidente, em que tivemos uma oportunidade de fazer um debate sobre essa resolução. É uma nova maneira como o Anel está conduzindo esse tema, assim fizemos com as resoluções de PCH, com a AbraGel, AbraPCH, a PINI e a BIAP, que também fazem parte do processo, assim estamos fazendo agora com a BESOLAR, eu acho que é uma forma que agrega valor ao nosso processo, pois fruto dessa decisão dessa reunião do dia 14, nós trouxemos e incorporamos importantes aprimoramentos no ato que hoje apreciamos. Bom, dito isso, passo à leitura do voto. A agência pública recebeu 24 contribuições que foram encaminhadas por cinco participantes, a FAS Energia, CPFL Renováveis, a COPEL, a APINI e o senhor Gilberto Bandeira de Cavalho. E nesse rol de contribuições, nove foram aceitas, quatro parcialmente aceitas e onze não aceitas. Então aqui, nós podemos dizer que mais da metade das contribuições foram aproveitadas, tendo em vista que apenas 45% não foi aceita. E a seguir, sintetizo o resultado da análise em quatro temas, que é medição local de radiação, prazo para emitir despacho de ADRO, compartilhamento de sistema e registro de central de capacidade salada reduzida. Sobre a medição, foram recebidas quatro contribuições sobre esse ponto, abordando os tipos de equipamento a ser utilizado na medição, os períodos de integralização dos dados coletados e o escalonamento do tempo mínimo exigido para a medição, de forma que o mínimo de um ano de medição solarimétrica para estimular o potencial energético do parque fosse exigido apenas a partir de 16. Ao analisar as contribuições, a SCG esclareceu ter ressaltado que a ANEL não visava estabelecer requisitos mínimos na frequência de amostragem, na integralização dos dados coletados, mas sim como na precisão e na acurácia dos sensores utilizados nas estações solarimétricas. Esses aspectos ficariam a cargo do projetista cujos dados coletados seriam avaliados pelo certificador independente nos termos das normas técnicas. Sobre o escalonamento do tempo de medição, a superintendência concluiu com base da literatura sobre o tema e, sobretudo, das contribuições recebidas na consulta que precedeu a abertura de audiência que o mínimo de um ano de medição solarimétrica foi necessário, haja vista que projetos elaborados unicamente por medições por satélites não englobam as particularidades do local onde serão implantados e tais fatores mesmo que em escala menor podem comprometer a segurança da estimativa de produção de energia do parque solar e, dessa forma, a SCG reiterou ser imprescindível a medição solarimétrica local por, no mínimo, um ano. Sobre o prazo para a emissão dos despachos de recebimento do requerimento de outorga, temos o seguinte, que foi recomendado que a NEL explicitasse na minuta de resolução normativa o prazo de 30 dias para emitir o despacho de recebimento do requerimento de outorga e 45 para o de autorização de implantação ou alterações de características técnicas do empreendimento, ambos contados do protocolo do documento. A esse respeito, a SCG salientou que, durante a análise de cada pedido, pode haver a necessidade de completar a documentação, incluindo documentos não previstos na resolução normativa e, eventualmente, consultar diferentes áreas da NEL ou outros órgãos, entes e agentes. Dessa forma, não é possível prever em resolução normativa prazo próprio para a instrução de processo. A SCG, entretanto, informou que está disponível na internet o relatório web, por meio do qual é previsto para cada caso analisado na superintendência a data de conclusão da instrução. E esse é um avanço importante que a área técnica executou. E essa data é apresentada aos agentes dinamicamente, englobando eventuais dilatações no prazo de instrução. E sobre o compartilhamento do sistema de supervisão e controle entre diferentes empreendimentos, a minuta de resolução define que as centrais geradoras que compartilharem o sistema de supervisão e controle serão consideradas empreendimento único. Foi sugerido, todavia, que esse sistema pode eventualmente estar atrelado a centro que opera um conjunto de usinas sobre a alegação de tal compartilhamento geraria mais produtividade e eficiência ao setor de geração de energia e tal contribuição não deve ser acolhida, pois, segundo a SCG, tal requerimento deveria ser exclusivo de cada empreendimento garantindo sua autonomia. sobre o registro central geradora de capacidade instalada reduzida recebeu-se quatro contribuições. A primeira delas recomendava a inserção de novo artigo à minuta de resolução que facultasse a central geradora com capacidade instalada reduzida a conexão diretamente no barramento dos serviços auxiliares de outras usinas geradoras para atender o consumo e as perdas internas. Sobre esse tema, não obstante exista essa possibilidade, entende-se que a resolução normativa não deve ser exposta a diversas possibilidades e finalidades de uso de central geradores. A segunda contribuição recomendou a inserção de dispositivos esclarecendo que o registro deveria permitir que o agente interessado solicitasse informação ou parecer de acesso às concessionárias de distribuição ONS, licenças ou autorizações de órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental e demais órgãos públicos federais, estaduais, municipais e o Distrito Federal. A esse respeito, esclarece que o módulo 3, item 2 do PRODIST, já trata do tema possibilitando que o agente cumpra as etapas de solicitação e parecer de acesso os quais ocorrem após o registro do empreendimento na ANEL. Quanto ao licenciamento ambiental do empreendimento, a SCG salientou que eram registrados apenas os empreendimentos construídos e aptos a entrar em operação comercial. Dessa forma, concluiu-se não haver registro, não haver como registro ter por meta obter licença ambiental, haja vista que o empreendedor deve obtê-la à época da implantação, etapa anterior à emissão do registro. Outra contribuição recomendava que depois do protocolo protocolado registro na ANEL, o interessado poderia empreender as ações necessárias à implantação do empreendimento e inclusive iniciar a construção por sua conta e risco. A SCG apontou óbvio-se ao acolhimento dessa recomendação, pois como o exposto eram registrados na ANEL apenas empreendimentos construídos e aptos a entrar em operação. E a quarta contribuição recomendava a modificação no formulário de registro constante do anexo 3 da minuta de resolução que foi submetida à audiência pública para esclarecer as informações requisitadas sobre o equipamento condicionador de potência e as áreas ocupadas no arranjo do painel. E diante da relevância dessa informação para caracterizar a potência da usina, as recomendações foram acatadas e adicionadas à minuta de resolução. Ainda sobre o tema, ressalta-se que a SCG modificou a sistemática de registro da central geradora de capacidade reduzidas pelo ANEL. Antes da modificação para registrar atrás de empreendimentos, os agentes encaminhavam o ANEL formulário. E desde 16 de junho de 2014, isso é feito por meio eletrônico no site da ANEL. A SCG propôs emitir resolução normativa adicional, também alterando a 395, a 390, que trata de térmicas, a 412 e a 594, de forma a permitir que os agentes apresentem documentação requerida mediante mídias digitais ou preenchimento de informações diretamente na página da ANEL. E diante dessa análise, julga-se então que o processo pode ser liberado por esse colegiado para aprovar, então, seriam duas resoluções, uma com as regras para a outorga de empreendimentos fotovoltaicos e outra, dando os comandos para atualizar as resoluções 390, 412, 594 e 395, de tal sorte que possam também recepcionar mídias digitais. Eu fico aqui, senhores diretores, acompanho a área, mas levanto uma preocupação, que está na lei, o registro só é emitido quando a usina está pronta. Entretanto, a gente julgou, acho que foi da relatoria do Jurosa, se não me engano, um pedido excepcional da ANEL, se não me engano foi da ANEL, de dois parques fotovoltaicos, para que se fosse concedido o registro antes da usina estar pronta. Isso por quê? A gente tem que avaliar como solucionar essa questão. Hoje, para o agente emitir parecer de acesso no NS, eles estão pedindo esse registro de empreendimento e mais, para cadastrar a usina na CCE. O agente não consegue iniciar os procedimentos de registro na CCE antes desse registro. E se o registro é feito com a usina pronta, a partir desse momento que ele for iniciar as tratativas na CDE, esse agente vai perder de um mês a dois meses de geração. É um ponto que merece reflexão, eu chamo atenção, assim, não vamos interromper a instrução desse processo, mas a gente precisa, e aí fica a SCG, Álvaro, se representando, a gente achar uma maneira, tem reuniões com a CCE, temos que achar uma maneira de contornar essa questão. Então, seriam dois órgãos, CCE e o ANS. Bom, com o apoio dessa fundamentação e no disposto no processo 48500001760203252, voto para emitir as resoluções normativas, minutas anexas, que objetivam regulamentar as condições dos procedimentos para emitir a outorga de autorização para fotovoltaicas e alterar as resoluções 395, 390, 391, 412, 594, para permitir que os agentes apresentem documentação em mídia digital. É o voto. Em discussão. Bom, André, eu queria fazer alguns pontos, parabenizar por mais uma resolução que eu acho que é importante, que está sendo emitida, trata do último segmento que nós temos aí em desenvolvimento que é a questão solar. Agora, eu fiquei preocupado com essa questão do registro, André, e eu reputo e remeto também a questão que nós temos nas PCHs ou nas CGHs. E lá, nós não concordamos em ter o registro que as alegações são as mesmas. No caso da Enel, se eu não me falho a memória, é uma usina que vendeu no mercado regulado. Então, ela tinha um diferencial, salvo engano. mas eu entendo que ela deve ser tratada igualmente a CGHs. É de livre e espontânea decisão do cliente em instalar essa usina. E nesse caso específico, a solar, ela pode ser em outro lugar. Diferentemente da CGH, que ela não pode, porque o potencial está ali, esse daqui, o cara, se não conseguir naquele, vamos dizer, naquele estado, ele pode migrar para outro estado, para outro município. então, nós temos que, não me furto a discutir, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado e não pender para um lado de uma forma e no outro ficar com a penga que também tinha a mesma solicitação. Mas, no mais, eu acho que a resolução, ela parece que atende bem, ela é bem parecida com a questão eólica, e a térmica, de uma forma geral, eu acho que o caminho está bem conduzido. Parabéns. Eu também entendo que essa questão do registro, como disse o André, isso está sendo endereçado para uma discussão, acho que é um problema que também precisa ser superado, quer dizer, a CC, a ONS, não pode exigir um documento que não é emitido no momento oportuno para ele exigir. Agora, eu tendo a achar que, de fato, o registro tem que ser de alguma coisa já existente, quer dizer, não pode ser um registro da intenção de fazer, aí não é um registro. Então, mas, enfim, essa discussão será certamente feita, mas eu concordo, assim, é superar essa questão dessa precedência, quer dizer, os órgãos, que são duas entidades até reguladas também e fiscalizadas em alguma medida pela ANEU, não pode colocar uma exigência descabida de um documento que ainda não é naquele momento não está à disposição do agente, não é disponibilizado para o agente. Mas, enfim, essa questão certamente será melhor discutida. Eu acho também que é uma etapa importante, como já foi colocado, eu acho que é mais um regulamento que está sendo alinhado com aquelas diretrizes que nós estamos trabalhando, de simplificar, agilizar, aquela questão toda, eu acho que realmente é uma parte importante. Eu acho, estava dando até uma folhada na resolução, eu acho importante a iniciativa e a forma como a a relatoria do diretor André conduziu junto com a área, que é uma resolução que busca ser leve, garantir velocidade, simplicidade, que seriam as funções da administração pública. Na nossa obrigação de garantir a qualidade, regular o setor, não podemos cair na tentação do visto da burocracia, do processo por ele mesmo. E é interessante que no âmbito dessa condição, mesmo que não fosse o foco original, se vislumbrou uma melhoria processual muito importante, que é o uso dos sistemas digitais para depósitos de informação técnica, e se sugere então que isso seja usado nas demais resoluções que tratam das outras fontes. Isso é bastante importante, porque também aqui é a economia processual. O mérito é o mesmo, se está analisado, se passou por escrutínio, como o Jurosa acabou de falar no caso de registro, tem que haver equilíbrio entre as fontes. Então se a gente analisou que o processo pode ser feito todo digitalmente, com o depósito das informações por upload no site da NEL, o mesmo vale para as demais fontes e já foi feito agora. Então são dois grandes exemplos de celeridade de combate à burocracia, a própria resolução em si e as alterações das demais resoluções. Eu queria parabenizar a iniciativa. Senhores, eu só quero fazer um registro, Jurosa, eu não questiono a modalidade do registro ser anterior à usina pronta, eu acho que nem pode, acho que se tem alguma coisa na lei nesse sentido, eu teria que aprofundar. Mas o meu ponto é, assim como falei de eólica e você também ressaltou as hidráulicas que sofrem do mesmo problema, para se cadastrar na CCE ela precisa do registro, ou seja, para obter o registro a usina tem que estar pronta, então hoje, conforme o Thiago tão bem pontuou, nós estamos dando um exemplo aqui de combate à burocracia, buscando ser celeridade, a gente tem que atuar nessas duas instituições, como o diretor-geral bem colocou, são dois entes regulados da ANEL, mas hoje é uma realidade, a CCE exige o registro e depois o registro só é concedido com a usina pronta, então veja a situação hoje que está se materializada, está materializada, a usina está pronta, a ANEL concede o registro, depois desse registro a gente vai tomar as tratativas na CCE e demora dois meses em média para conseguir, e o outro ponto é no ONS para aparecer de acesso, eu acho que a gente tinha que conversar e a SCG como a detetora desse tema, poderia avaliar com a CCE e ONS, a gente tem que azeitar o encaminhamento para que se comece as tratativas lá antes do registro, ou seja, tem que avaliar, não sei, tem que aprofundar e ver como aperfeiçoar o processo, o que não pode é acontecer o cenário que hoje está acontecendo. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclama que a DT decidiu por regulamentar as condições e os procedimentos para emitir a outorga de autorização para implantar e explorar centrais geradoras fotovoltaicas, bem como registrar as implantadas com capacidade instalada reduzida. Também, por alterar as resoluções 395 e 98 e a resolução normativa 391, ambas de 2009 e 412 de 2010, 594 de 2013, para permitir que os agentes apresentem a documentação requerida por meio de mídias digitais ou preenchimento de informações diretamente na página da ANEL na internet. Próximo item. E aí Obrigado.